Eu Penso Confabulavam como seria Quando as cartas de alforria Ele pusesse em vossas mãos Eu Penso que nossos irmãos do passado Queriam ver o que hoje nos foi revelado Porque a vereda do justo é como a luz da aurora Que como nunca brilha agora E o que é perfeito já chegou Na glória do momento majestoso Em que o Esposo poderoso Nos mostra quem Ele é O que Deus na eternidade pensou E por milênios guardou Como presente pra você Traz a tona nossa identidade Onde está o inferno e as potestades Que possa nos vencer Porque nos elevou A um monte alto e sublime Para contemplar E um novo dia chegar E nos ungiu Os sacerdotes e reis Para reinar sobre a terra A outra vez Há mais segredo Há algum segredo para você agora? Na parte de Deus Há algum segredo para você agora? Você nos ponteu E nos requeceu E nos requeceu O anjo forte desceu Sobre a terra e o mar Para nos redimir Para nos resgatar Você pode cantar? Aleluia 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 Ao Cordeiro que foi morto Mas venceu Aleluia Aleluia Santo e bendito Santo e bendito É o nosso É o nosso É o meu É o seu Deus É o seu Deus Normalmente Aleluia Aleluia Eu quero ouvir bem forte Aleluia Aleluia Santo e bendito Aleluia 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 Aleluia